7, 6, 5, 3, 2, 1 Feliz Natal pessoal! E cada ano que passa está se superando a mais a mais, né? Mas ficou muito bonita, praça muito linda, amei! A apresentação das crianças eu achei super organizados, tocaram muito bem e eu vivi minha sobrinha hoje, muito bom. Tanto a organização como a apresentação foi muito boa. A apresentação foi muito boa, está de parabéns, a organização está excelente, continua e maravilhosa, porque está perfeito. A apresentação das crianças ficou de parabéns, uma apresentação bonita. Assim, em geral, as crianças todas, que participaram, estão todas de parabéns e ficou muito bom, ficou top demais. Música A apresentação é muito bonita, excelente. É uma boa apresentação, é um meio de pegar essas crianças, fazer umas bandas do jeito que está saindo. Inclusive, o ano passado, o ano retrasado, meu neto participava das bandas também, tanto da Catira como da banda que tocava, né? Na viola. Eu amo. Toda vez que toca eles, eu estou junto aqui. Música Ficamos sabendo que tinha feito algo diferente esse ano na Itapura, nós viemos aí para acordar e está de parabéns a cidade, porque o enfeite da praça está top, está top mesmo, está parabéns. Música Aproveito para agradecer demais ao nosso prefeito Fábio e a todos que trabalharam para que esse evento aconteça. E desde já, agradecer a todos vocês que estão aqui para prestigiar os nossos artistas. Música Ah, então, a decoração em si, ela é muito bonita. E a gente procura trazer as crianças, né? Os pais. Eu já não tenho mais crianças comigo, tenho os netos. Mas apresentando cada desenho, cada... uma árvore falando o que é, um anjinho falando o que é, em que se refere aquilo lá, né? E oferecendo aquilo lá para a criança para ela ir aprendendo o que significa aquela paisagem. Música 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 Música